Olha que coisa mais linda Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela se pensa que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de casa Que fica mais linda por causa do amor Oh, body watches so sadly Oh, can't he tell her he loves her Yes, he would give his heart that leap But each day when she walks to the sea Olha que coisa mais linda A cama cheia de graça E ela menina que vem que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado Que também passa sozinho Ah, se ela se pensa que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de casa E fica mais linda por causa do amor Oh, body watches so sadly How, can't he tell her he loves her Yes, he would give his heart that leap But each day when she walks to the sea But each day when she walks to the sea She looks really not at him Tall, tall and tan, young and lovely The girl from me My name Michael's walking And when she passes he smiles But she doesn't see Oh no, she just doesn't see No, she just doesn't see No, 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 no Olha que coisa mais linda A cama cheia de graça E ela menina que vem que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado e mais que o poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Oh, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela se pensa que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de casa Que fica mais linda por causa do amor Ah, se ela se pensa que quando ela passa Ah, se ela se pensa que quando ela passa